Música F*** the house, F*** the house live F*** the house live F*** the house live Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Ele é o creador e sustentador de todos os mundos, sejam os mundos conhecidos ou não conhecidos para a humanidade. Ele é o creador e sustentador de todos os mundos, sejam os mundos conhecidos ou não conhecidos para a humanidade. Ele é o creador e sustentador de todos os mundos, sejam os mundos conhecidos ou não conhecidos para a humanidade. Ele é o creador e sustentador de todos os mundos, sejam os mundos conhecidos ou não conhecidos para a humanidade. Ele é o creador e sustentador de todos os mundos. Ele é o creador e sustentador de todos os mundos, sejam os mundos conhecidos ou não conhecidos para a humanidade. Ele é o creador e sustentador de todos os mundos. Oi, oi, oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri